Aê, tá subindo na ladeira! Treco, sobe! 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 Vai, sobe! Bota a pressão aí! Sobe, bota a pressão aí! Anda! Sobe, bota a pressão aí, doido! Ei, a bicha subiu! Ô, engoliu o caroço! Engoliu o caroço! Engoliu o caroço! Engoliu o caroço! Ei, tinha engolido o caroço! O chave é bruta, viu? Tchau, tchau! Tchau, tchau!